vão ser jogos de mais importante, embora seja o estadual, é o que ele vai ter ali naquele momento pra disputar. Você acha que ele pode ir com três zagueiros, como tá sendo dito? O Vene Casagrande trouxe essa notícia. Ele não jogou com três zagueiros no jogo passado. Isso aí é uma distorção. Ele usou um volante pra fazer a saída de bola pra esquerda. Isso não é jogar com três zagueiros. É diferente. Quando o time tinha a bola, o Thiago compõe o meio campo, Thiago Maia, tanto que aparece até na área ali pra cabecear e tudo, manda a bola na trave. Mas na hora de fazer a saída, ele faz... Normalmente, o volante que vai apoiar os zagueiros na saída com três, ele vem trabalhar por dentro. É muito comum. Ele sai do meio campo, vem trabalhando no meio, os zagueiros abrem, ele fica no centro e faz a saída. Ele fez diferente. Ele colocou o Davi Luiz nessa função, o Fabrício Bruno na direita e o Thiago Maia na esquerda. Pra quê? Pra liberar completamente os laterais. Ele não tem pontas. Ele não tinha no time titular. E aí os dois laterais atuaram como pontas, como alas, agredindo. Tanto o Varela na direita, quanto o Ayrton Lucas na esquerda. Então ele queria abrir o jogo e empurrar os laterais, que são alas, que joga realmente com três zagueiros, o Del Valle, lá pro campo deles. Pra impedir que eles viessem brigar aqui pela bola e atacar o Flamengo pelos lados. Essa foi a estratégia. Eu acho até que funcionou bem no primeiro tempo, tal a quantidade de situações criadas. Mas isso não é três zagueiros. E contra o Botafogo, também foi um híbrido. Ele jogou com o rapaz lá, o... Cleiton, né? Cleiton. O zagueiro da base, que é rápido, é bom jogador, formando quando o time perdia a bola como lateral, como terceiro zagueiro. Mas quando o Flamengo tinha a bola, era linha de quatro, muitas vezes. Ele ficava com uma lateral esquerda. Então não é exatamente com três zagueiros. Isso depende muito de ter treinado o time assim. E pra jogar com três zagueiros, ele vai ter que sacar alguém do meio campo. Ele firmar com três zagueiros. Que aí seriam três zagueiros, o Varela e o Ayrton Lucas. Aí sim, né? Os três zagueiros, o Varela e o Ayrton Lucas. Ele tem zagueiro aberto, olha lá. Tem bons zagueiros. E aí o meio campo com quem? Quem sai? A não ser que, por exemplo, lá vou poupar o Pedro. O Pedro acho que está precisando de uma parada. O Pedro não está bem fisicamente, cansando. Talvez precise dar um tempo. Digamos que ele faça isso. Estou dando só um exemplo. Poderia ser outro jogador. Aí ele vai pôr mais um zagueiro, libera os laterais. Pode ser. Mas ele treinou isso. Quantas vezes? Não sabemos. Isso tem que ser treinado. Não dá pra chegar na hora de escala. Dificilmente vai funcionar. Ele fez realmente esses treinos com essa puxada do Thiago pra fazer a saída de bola.